Oi gente, olha a receitinha que eu fiz hoje! Pão de queijo recheado com cheddar, ótimo para o nosso café da tarde. Tá cheiroso? Acabou de sair do forno. O passo a passo dessa receita tá no vídeo a seguir. Não percam, assista do início ao fim. Muito fácil de fazer. Se vocês puderem ajudar deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos, vou ficar muito grata. E se puderem compartilhar mais ainda, acompanhe o nosso vídeo. Bora começar. No fogo, uma chaleira. A minha é bem velhinha e vamos que vamos. Aqui eu tenho 40 ml de água, 100 ml de leite e uma colher de margarina. Tá, vamos mexer. Gente, não precisa ferver, tá? É só para diluir a margarina e nós vamos desligar, tá vendo? Diluiu, eu vou desligar, ok? Em uma vasilha, nós iremos colocar 200 gramas de polvilho doce, mais 100 gramas de polvilho azedo, ok? Vamos colocar também 3 ovos, meia colher de sal e com a ajuda da colher, vamos mexer aos poucos. E mexendo, iremos adicionar aquela mistura do início, a água, a margarina e o leite. Vamos mexer, mexer bem, porque fica um pouco colado no fundo, ok? Mexeu bem. Agora, nós iremos adicionar mussarela. Essa mussarela eu comprei em peça, que eu paguei um pouquinho mais barato. E eu ralei, tá? São 300 gramas. Essa dica é boa, viu, gente? Vocês pagam muito mais barato se ela for em peça. Após misturar a mussarela, nós iremos acrescentar mais 100 gramas de polvilho azedo, totalizando 200 gramas de polvilho azedo e 200 gramas de polvilho doce. Eu coloco agora, porque fica mais fácil pra mim. No início, ela fica um pouco pesada pra mim mexer. E agora, com as minhas mãos, eu vou dar ponto na nossa massa, dando uma leve sovada. Olha, pessoal, esse é o ponto, ó. Ó como ela fica, tá? Agora, em uma assadeira, nós vamos bolhear a nossa massa, para podermos rechear, tá? Eu não untei a minha assadeira, tá bom? Não tem a necessidade. Vamos fazer várias bolinhas para colocar o nosso recheio. Gente, agora nós vamos apertar, ó. Vai fazer um buraquinho. Tá vendo? Eu vou fazer isso em todos, ó. É rápido. Fiz em todos. Viram? Agora, eu vou usar cheddar. Se for da sua preferência. Senão, vocês podem usar queijo cremoso. E vou colocar em todos, ó. É muito rápido pra fazer isso. E agora, gente, nós iremos colocar em cima do cheddar parmesão ralado, ó. Bem em cima. Aí é do gosto de vocês. Eu coloquei parmesão, mas uma sugestão legal é algum tipo de erva. Aqui, agora, vai pro forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. Na parte alta do forno, tá? Na parte mais alta. Gente, e enquanto assa, já deixa aquele like, amigo, pra me ajudar. E olha que delícia! 30 minutinhos depois, tá aí o nosso pãozinho de queijo recheado. Gente, que coisa boa! Saboreiem com a família de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Beijo no coração. Beijo no coração.